Movimento Estudante no Juventude Loré, que está na conferência de imprensa em que o Jardim 5 de Maio, Colmera, Dili. Portavoz Julião Guimarães, que tem carta pedido para a Estrada e a Estrada, que está na parte relevante, mas agora, se dá uma resposta a Roma. Também, se exige a proposta que o Jardim 5 de Maio, não é que o Jardim 5 de Maio, que está na Estrada, refere. Movimento Estudante no Juventude Loré, M.E.Z.L., que está na sua excelência, primeiro-ministro R.D.L., Sr. Taur Matanroak, considero que a carta pedido neve submete a honra ao gabinete sua excelência. E a honra, Ruanulo Recensia, Júlio Tinan, Rihunrua Ruanulo. Não copia ao presidente da comissão e assunto de infraestrutura no desenvolvimento do Parlamento Nacional, não ministro de obras públicas. Julião explica, durante a população, balão neve ser vítima no Lácon Vida, também não é que o Estado tem que ir a seriedade a resolver o problema, onde a beleza moça, também, e a suco refere. Carta pedido, movimento no estudante, juventude Loré, M.E.Z.L., neve descreve, conaba condição, acessibilidade, estrada, neve a teves, suco Loré, primeiro, no Loré, segundo, para posto administrativo, Los Palos. Neve resultaona, desastre oin, incluindo estudante na rua, com a escola presecundária, neve Lácon Sira Nia Vida. Inan Isinrua Balum, neve Lácon Sira Nia Vida, tamba, lajetan, asistencia médico, rola lais. Dificulta, ema, o deficiência Sira, no mosfericatoa Sira, e a suco, ruane, o de acesso, a serviço saúde, no asistencia social. Comunidade agricultor Sira, continua, a soro, dificuldade, atu lori, siranea, produtu, bar mercado. Porta-vos, nemoz, informa, banheira carta, referi, la reta, resposta, maxira, se imobiliza, malo, onde continua, exízi, o estado, to banheira, estrada, e a suco, referi, estado, a dia. Movimento estudante, no juventude, Loremos, russo, bar primeiro-ministro, atuta o orçamento adequado, bar serviço básico, sirahanista, bemos, facilidade de saúde, no educação. Xenia Fernandes, Lamberto da Silva, Siemen.